A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que cria um programa contra a violência doméstica. A proposta também altera o Código Penal e tipifica ainda o crime de violência psicológica contra a mulher. Este projeto foi nomeado como Sinal Vermelho e deve auxiliar as mulheres em situação de violência a conseguir ajuda e assistência de órgãos públicos e de entidades privadas. A pena para o crime de violência doméstica será de reclusão de seis meses a dois anos e multa. A punição aumenta para um a quatro anos caso a violência tenha sido cometida pelo fato de a vítima ser mulher.